O que é a importância dessa premiação para os lojistas e para toda a economia do Estado? É um evento de magnitude estadual e é um momento ímpar onde nós conseguimos demonstrar ao grande público a nossa gratidão aos fornecedores que tem nos proporcionado várias oportunidades. Uma delas é fornecendo produtos de qualidade a um preço justo, com prazos competitivos e também dentro de uma logística adequada, ou seja, o produto chegando no tempo certo para que a gente consiga realizar sonhos, satisfazer necessidades e fazer com que o ciclo produtivo seja fomentado. Então, nada mais justo que o reconhecimento a esses fornecedores. A nossa expectativa é de que esses fornecedores sirvam de exemplo para outros, para que sigam também a idoneidade, a qualidade de fornecimento desses agraciados. Essa noite nós tivemos também um momento ímpar, onde nós premiamos o Q-Comércio, aqueles comércios, aquelas lojas que implantaram o programa de gestão e também esses programas de gestão nós implantamos nas CDLs e hoje 10 foram contempladas com o troféu bronze. Então, a cada passo nós estamos avançando na qualificação do logista, buscando profissionalismo no varejo e fazendo com que o varejo gaúcho realmente seja sustentável e sob o aspecto do empreendedorismo, especialmente sustentável economicamente. Obrigado. 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 Obrigado.